Olá, muito boa noite pra você. A gente já começa essa edição falando sobre o possível prejuízo do polo de concentrados da Zona Franca de Manaus, caso o governo federal mantenha a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ao vivo eu converso com a Tamiris Klerk, que acompanhou agora há pouco uma reunião de parte da bancada amazonense sobre esse assunto. Tamiris, então, os parlamentares já montaram uma estratégia para reverter essa medida? Muito boa noite pra você. Oi, Neandra, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a estratégia é a mesma de todo o ano passado, tentar o diálogo com o Ministério da Economia, mesmo considerando que eles tiveram três reuniões, pelo menos com a equipe técnica do Ministério, para tentar mostrar os argumentos da Zona Franca de Manaus e ainda assim não foi editado um novo decreto para que esse ano a Zona Franca permanecesse com algumas vantagens competitivas em relação ao resto do país. O que eles querem é agora tentar falar diretamente com o ministro, eles inclusive tentaram entrar em contato com ele por telefone nessa reunião agora no fim da tarde, mas eles não conseguiram porque o ministro está de férias. E aí ele vai para algumas viagens internacionais, só deve voltar em datas muito curtas ali, depois voltar a viajar, enfim. A agenda dele está um pouco mais complicada, mas os deputados ainda assim, deputados e senadores ainda assim tentam esse contato com ele e vão tentar marcar nessa reunião e chegar pelo menos a um consenso do que seria pelo menos de 12% para essa alíquota e aí ser ainda um pouco melhor para as empresas instaladas aqui. Mas para você que está em casa, para que você possa entender um pouquinho de como é que funcionou, o que é realmente essa alíquota e quais as consequências dela aqui para a nossa população, a gente preparou uma matéria para explicar um pouco dessas consequências. Vamos acompanhar. No ano passado, em meio às discussões sobre a reforma da Previdência, o governo federal negociou com a bancada do Amazonas um novo subsídio de 10% para as empresas do polo de concentrados. O percentual era válido apenas até o fim de 2019. Sem um novo decreto do governo federal, a alíquota de 4% definida pelo ex-presidente Michel Temer volta a valer. Na prática, com alíquotas menores do imposto, as empresas já instaladas aqui na Zona Franca de Manaus não podem competir da mesma forma com o resto do país. Por isso, grandes empresas podem considerar deixar o Estado investir em outros lugares. Com a saída delas do polo industrial, além da perda dos empregos diretos que são gerados, outros setores também podem sair prejudicados. A produção dos concentrados envolve a compra de guaraná produzido em Maués e de açúcar em Presidente Figueiredo, que só na época da colheita chega a empregar mais de 2 mil pessoas. Porque na hora que você reduz a capacidade de competir das empresas que produzem, no caso aqui, concentrados, essas empresas tendem a ir produzir em outro lugar que lhes ofereça maiores vantagens do que aqui. A alíquota do IPI no setor de concentrados já foi de 40%, 10%, 8% e, por fim, 4%. As frequentes mudanças também geram insegurança jurídica, o que pode ainda impedir novos investimentos na região. Grandes empresas multinacionais procuram locais e ambientes para trabalhar, para produzir, gerar emprego e fazer investimentos fortes, onde eles têm a mínima segurança jurídica. Não dá para fazer essas mudanças através de decreto. Vamos deixar claro, isso não passou pelo Congresso. Quem tinha que estar discutindo esse assunto agora era a autarquia, a suframa, porque isso é um ato do governo, não é um ato político do Congresso. Não se fez uma lei no Congresso para se reduzir ou aumentar o IPI de nenhum produto da Zona Franca de Manaus, até porque a gente não tem permitido que isso aconteça. Pois é, e a bancada lá na reunião foi, inclusive, muito dura sobre a atuação da suframa em toda essa discussão. A suframa enviou uma nota aos jornalistas agora à tarde, dizendo que, na verdade, não foi uma decisão mesmo da Presidência da República que a alíquota chegasse a 4%, e sim apenas o vencimento de um outro decreto, que aconteceu até o dia 31 de dezembro de 2019. E a suframa acredita que há a possibilidade de reverter esse cenário e acompanha todas as negociações com o Ministério da Economia. Nós também entramos em contato com o Ministério da Economia para saber realmente se há a possibilidade de haver uma reunião, uma discussão, uma negociação, e o Ministério enviou um e-mail dizendo que não vai se pronunciar sobre esse assunto. E a gente também tem, inclusive, algum depoimento, a gente fala um pouquinho, a gente falou, conversou com alguns deputados que estavam nessa reunião, e eles, apesar de acharem que há a possibilidade de ter uma reunião, um contato com o Ministério, alguns deles são um pouco mais negativos em relação ao posicionamento do ministro Paulo Guedes. Vamos ouvir. Nós vamos continuar no diálogo, porque a bancada decidiu isso, mas eu não acredito mais no diálogo. Eu não acredito mais no ministro Paulo Guedes, nos técnicos dele, porque nós estávamos discutindo, nós estávamos chegando a um número. Havia discussão nesse sentido, e a gente é surpreendido com o anúncio desse jeito. Mas mostra que a gente tem que acabar com essa história de estar só o tempo todo pensando em Zona Franca, criar alternativas, mas enquanto não se cria, a gente vai brigar sim. Vamos voltar ao Paulo Guedes, vamos conversar com eles, e vamos ver o que a gente tem de moeda de troca. Até porque esse ano tem uma série de votações de interesse do governo federal, como a reforma tributária, a reforma administrativa, outros projetos que tramitam no Congresso Nacional, e é isso que os deputados e senadores vão usar para tentar negociar com o ministro da Economia. E tem outros assuntos também que precisam ser debatidos, que ainda estão em aberto. A Receita Federal, por exemplo, ainda não reconhece alguns créditos de IPI, isso considerando todos os componentes e também, inclusive, os concentrados nessa junção. E por isso, esses deputados e senadores ainda vão ter muita coisa para discutir ao longo do ano com o Ministério da Economia. Não acabou por aí, né, Andra? Não mesmo, Tamiris, mas ainda bem, dá um certo alívio perceber que a bancada está se movimentando, está, de fato, em busca de estratégias para tentar reverter essa medida e continuar a garantir os incentivos para a Zona Franca de Manaus, o que representa a manutenção de empregos. Muito obrigada pelas suas informações, obrigado pela sua participação aqui na Crítica na TV. Boa noite para você. A gente segue por aqui porque o governador Wilson Lima voltou atrás e decidiu revogar o aumento generoso nos salários de 140 servidores do Amazonas. O anúncio foi feito durante uma visita ao Centro de Convenções Vasco-Vasques, local onde está sendo feita a contratação direta de técnicos de enfermagem que devem atuar no Estado. Depois de duas horas de espera na fila, Miracelva volta para casa com o contrato do governo assinado. Sete meses sem receber e também não pagaram o meu NSS. Passaram cinco meses sem pagar. Isso aqui significa um novo momento? Nossa, uma felicidade imensa para quem trabalhou muito, há muito tempo, e isso aqui é uma conquista para todos nós técnicos de enfermagem. Ela é uma entre os mais de 1.200 técnicos de enfermagem que estão aptos a trabalhar nas unidades de saúde da capital, como funcionários do governo do Estado. A contratação direta de 3 mil profissionais foi uma medida anunciada pelo governador Wilson Lima no início da semana. Na manhã desta quinta-feira, ele fez uma visita ao Centro de Convenções Vasco-Vasques, onde uma estrutura de RH foi montada para atender os funcionários. Dessa forma nós estamos fazendo justiça com esses trabalhadores que por muito tempo penaram para receber os seus salários e que já a partir de fevereiro já começam a receber em dia. Nesses dois dias de atendimento, mais de 350 técnicos tiveram problemas na contratação por causa da ausência do nome na lista de plantão das unidades de saúde. A SUZAM pediu até o dia 17 para que o setor jurídico confirme ou não os contratos. Desde que foi anunciada, a medida do governo tem sido alvo de especulação. Depois do secretário de saúde, foi a vez de Wilson Lima comentar a nota emitida pelo Tribunal de Contas do Estado. Nesta quarta-feira, a Corte de Contas informou que não havia autorizado a contratação dos técnicos de enfermagem. Mas o governador rebateu, disse que a decisão foi pessoal e que não há nenhuma ilegalidade na medida. A decisão que está sendo tomada de contratação direta desses servidores é uma decisão minha, é uma decisão do governo do Estado e eu assumo todas as consequências, todas as responsabilidades que isso possa incorrer. Wilson aproveitou a visita para anunciar a revogação do aumento de mais de 225% nos salários de 140 servidores do alto escalão do governo. O aumento foi autorizado pelos deputados estaduais ao aprovarem a lei delegada, que permite o governador alterar a estrutura administrativa do Estado. Ao justificar a decisão, Wilson disse que, apesar do aumento, a medida não causou alteração na folha de pagamento, mas que mesmo assim decidiu voltar atrás. Mas aqui a gente dá um passo atrás, entendendo o momento pelo qual a gente está passando, discutir exaustivamente com a Assembleia Legislativa, com os deputados da nossa base, entendendo a necessidade de tomar essa decisão e estar revogado o dispositivo da reforma administrativa que garantia a promoção a esses servidores. É, mas a gente sabe que nem tudo o que é legal é moral e é ético. Por isso, nada melhor que a força da opinião pública para mudar os rumos de uma decisão. E se, antes dessa força popular, os deputados do Amazonas foram obrigados a se manifestar. A Assembleia Legislativa, por exemplo, anunciou hoje em nota que nunca autorizou o reajuste de 225% do alto escalão do governo e esse aumento não consta na lei delegada aprovada no ano passado por eles mesmos. Ainda para os parlamentares, o governo deve responder por seus atos e a Casa considerou a anulação do reajuste o melhor caminho, o do bom senso. Ora, deputados, quem aprova uma lei quase que por unanimidade deve estar ciente de que isso implica em consequências e conceder plenos poderes ao Executivo é o mesmo que lavar as mãos diante de uma responsabilidade, além de fazer vista grossa da própria competência parlamentar. Vale lembrar que a política de conveniência cobra caro e um dia essa conta chega. O governador Wilson Lima também confirmou nesta quinta-feira que a Secretaria da Amazônia do Governo Federal vai ser instalada aqui em Manaus, no mesmo prédio onde atualmente funciona a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no bairro Parque 10. Como nós mostramos ontem aqui no Acrítica na TV, o anúncio da nova Secretaria foi feito pelo ministro Ricardo Salles em uma entrevista à imprensa e divulgado no Twitter. Segundo o ministro, com o órgão, Manaus vai ser fundamental para o Ministério do Meio Ambiente em assuntos como ecoturismo, bioeconomia e exploração econômica da região. A previsão é que a Secretaria da Amazônia seja implantada em fevereiro. Vamos agora ao resumo de notícias. Uma motocicleta colidiu com uma ambulância do SAMU hoje de manhã no cruzamento da Avenida Constantino Nery e Rua Lores Cordovil. O casal que estava na moto ficou bastante ferido devido ao impacto. Segundo testemunhas, o condutor da motocicleta teria avançado o sinal. 15 botijas de gás de cozinha foram apreendidas hoje pela delegacia especializada em crimes contra o consumidor. De acordo com os policiais, elas estavam sendo armazenadas e vendidas irregularmente em uma distribuidora do bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. O dono do local foi notificado. E 14 armações de barracos instalados em uma área verde foram demolidos no conjunto Iléa 1, na zona centro-oeste. O lugar também é considerado de risco e vai ser monitorado para evitar que volte a ser ocupado. E vários moradores fizeram hoje um protesto próximo ao porto da Seasa para pedir o retorno de pelo menos dez linhas de ônibus que passavam pelo local. Desde cedo, os moradores da comunidade Vila da Felicidade e feirantes do porto do Seasa bloquearam os dois sentidos de um trecho da BR-319 no bairro Mauazinho, zona leste da cidade. Os policiais militares foram chamados, mas a manifestação ocorreu de forma pacífica. Os moradores querem o retorno de pelo menos dez linhas de ônibus que há três anos passavam normalmente neste trecho da BR-319. Atualmente, os moradores contam apenas com uma linha que faz um serviço de baldeação. Ela leva os usuários do transporte coletivo até um trecho da BR onde todas essas linhas acabam pegando esses passageiros. E a população ribeirinho que mora do outro lado estão sofrendo com essa situação. As pessoas humildes que não podem pagar um táxi nem um Uber simplesmente estão sofrendo com isso, estão indo de pé pegar um embolado no fuzileiro, na frente do fuzileiro. Tem essa integração que está descendo aqui duas em duas horas, não está atendendo a necessidade da população. Bom, em nota, o Cine Trans justificou que as linhas de ônibus não circulam até o porto da Seasa porque as empresas de transporte de passageiros aguardam a isenção da taxa do IPVA pelo governo do Estado. A Secretaria Estadual da Fazenda informou que foi dada essa isenção do IPVA de 2018 a 2021 desde que as empresas liquidassem os débitos antigos. E como a regularização não ocorreu, as empresas perderam o benefício. As pendências já foram encaminhadas para a dívida ativa para a cobrança judicial. Já o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana só informou que está reestruturando a operação das linhas que atendem a comunidade da Vila Felicidade e bairros adjacentes. E que no momento a área está sendo atendida pelas linhas 628, 629, 713 e uma linha coletora que trafega entre a Bola da Gilete, a chamada Bola da Gilete e o Porto da Seasa. Veja a seguir. A Fundação Emoã tem estoque de sangue para apenas dois dias. A situação está bem complicada por lá e os detalhes eu te conto daqui a pouco. Agora, 8h16. É um estado só. O Portal A Crítica destaca nesta quinta-feira crianças indígenas morrem por contaminação em Atalaia do Norte. Seis crianças com menos de um ano de idade morreram nos últimos dias na região do Vale do Javari de acordo com informações do Distrito Sanitário Especial Indígena. As crianças teriam adoecido dentro das canoas e ficaram sem resistência imunológica. Um representante do Distrito alertou ainda que outras mortes podem ocorrer caso os indígenas permaneçam no local ingerindo água diretamente do rio. Ainda nesta semana representantes da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Nacional do Índio se reuniram lá em Atalaia do Norte para adotar medidas e evitar a propagação de doenças. Os detalhes sobre esse assunto você acompanha no Portal A Crítica. E mais uma vez o estoque de sangue da Fundação Emoã está crítico. A Unidade de Saúde enfrenta dificuldades para manter o abastecimento de bolsas de sangue para outros hospitais e também maternidades aqui da capital. Maria veio morar em Manaus porque o filho dela tem uma doença rara. Ele sente dores nas articulações e quando está em crise precisa fazer transfusão de sangue. Mas algumas vezes é preciso esperar por doações. Ele chega a óbito se não tiver a bolsa de sangue. Então a gente precisa como eu como mãe e como mãe de paciente a gente precisa muito de sangue. E outros pacientes temem passar pelo mesmo problema. Isso porque é crítica a situação do estoque de sangue na Fundação Emoã. A quantidade de bolsas deve durar no máximo para os próximos dois dias quando se fala em todos os tipos de sangue. Então nós só temos estoque para dois dias. A minha média de O positivo teria que ter no estoque de 250 a 300 bolsas. Além do interior o Emoã distribui bolsas de sangue para maternidades e hospitais aqui da capital tanto privado quanto público. Mas com essa situação do estoque de sangue eles têm diminuído o número de distribuição justamente para conseguir atender a essas unidades de saúde. Esse é o período do ano em que há uma diminuição de doadores. Em situações como essa o órgão realiza campanhas para que mais pessoas possam doar sangue. Plano B que nós já temos nossos parceiros que são as repartições públicas a gente convoca eles para vir doar. Os funcionários do Emoã que nós temos funcionários que são doadores. E apesar de pouca gente na sala de coleta ainda tem aqueles que não deixam de doar como no caso da Ana Paula. Até porque a gente nunca sabe o dia do amanhã e em 2019 eu tive um caso na família um caso de leucemia e nós precisamos de doação de sangue e foi bem complicado. Para fazer doações é preciso ter entre 16 e 69 anos pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento com foto. E no próximo bloco a gente fala de esporte. Fast Club apresenta novos jogadores para a temporada 2020. É daqui a pouco a Crítica na TV volta já. Agora o futebol. Fast Club apresentou hoje 16 jogadores que vão reforçar o time para a temporada 2020. No ano em que comemora 90 anos de fundação o Tricolor de Aço quer montar um elenco de peso para disputar os títulos. Com o orçamento reduzido o Fast aposta em bons jogadores. O elenco foi apresentado nesta quinta-feira e deve ganhar destaque em 2020. Jogadores que a gente conhece jogadores de bom nível jogadores até nível de Série C e Série B. Esse elenco foi montado com muito carinho com muita atenção aí as expectativas são as melhores possíveis esperamos que o Fast faça um grande tenha um grande ano. Com o emblema novo Fast para a temporada de competições no futebol bar em 2020 o rolo compressor promete muitas novidades afinal em julho eles comemoram 90 anos desde a fundação. Uma das novidades são essa camisa dourada que nós fizemos agora com uma ilusão aos 90 anos vai ter no primeiro jogo do Fast no campeonato vai ter uma ação de algumas ações de marketing antes dos jogos e em especial no jogo da Copa do Brasil contra o Goiás na Arena da Amazônia. Que coisa boa e uma crítica na TV desta quinta-feira vai ficando por aqui muito obrigada pela sua companhia a gente volta a se encontrar amanhã logo depois do Alerta Amazonas eu te espero muito boa noite. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto